Criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês essa ferramenta que está aparecendo aqui na tela, que é o Reader. Ele é uma ferramenta da mesma empresa que faz o Readwise, que eu já mostrei o vídeo para vocês aqui. Na época eu mostrei como é que eu faço a sincronização de tudo que eu leio, de artigos da internet, de e-books, de PDF, todas aquelas marcaçõezinhas que eu faço, como eu faço a sincronização para cá e como ele tem a possibilidade de você exportar para Notion, para Obsidian, para Evernote, para a plataforma que você quiser. Ele tem várias, tá? Vai lá nesse vídeo que você vai ter esse detalhe. Hoje a gente vai ver esse novo produto dessa mesma empresa, estão associadas, então com a mesma conta você consegue ter a sua conta do Reader. A gente vai ver como é que ele funciona, por que eu estou usando ele, por que eu transferi todas as minhas, meus artigos e highlights e tudo para fazer a leitura aqui nele, em vez de fazer em outros aplicativos que eu usava antes, tá? Então, nele, você provavelmente, se você é uma pessoa que lê online, que lê artigos, blogs, lê no Kindle, você faz aquelas marcações, né? Ou tem um aplicativo também onde você pode marcar um artigo. Ah, nossa, eu quero ler isso, mas eu não tenho tempo de ler agora, vou guardar para ler depois, né? Alguns exemplos de ferramentas que fazem isso são o Pocket, o Instapaper, é outra ferramenta que faz isso, são os dois que eu já usei, eu já usei algumas outras, mas esses são os mais famosinhos e são os que eu mais gostava de usar. Então, quando eu adquiri versões completas de aplicativos, foi de um desses dois aí que eu adquiri. E eu troquei eles, né? Por esse daqui, pelo Reader. Primeiro motivo pelo qual eu troquei ele foi porque ele é totalmente sincronizado com o Readwise. Então, ele faz essa sincronização assim, não está lá, é muito rápido. Não é um problema tão grande assim, porque outras ferramentas também fazem essa integração. O Readwise, ele é assim, ele é aberto, ele não está restrito só à própria empresa dele. Então, ele fazia a sincronização do Pocket, ele fazia a sincronização do Instapaper e tudo isso, mas eu acho muito mais rápida, muito mais eficiente, obviamente, né? Porque é da mesma empresa, a sincronização por aqui. Outro detalhe é que ele tem tudo seccionadinho aqui entre formatos, se é um artigo, né? Um post de um blog da internet, se é um e-book, se foi de e-mail. Você pode fazer e-mail também, tem um esquema para você mandar, né? Enviar o seu e-mail, ele vem para cá e você tem ele como se fosse um artigozinho que você vai ler depois e processar depois. Eu não uso muito essa função, vou confessar para vocês. É uma das que eu menos uso porque eu faço meu processamento do e-mail muito rápido, no e-mail mesmo, eu não tenho tantas newsletters no meu e-mail, então eu não preciso disso. Mas você pode também colocar PDFs direto aqui, então ele também é leitor e anotador de PDF, então ele já pega, já cria isso e já exporta para a ferramenta que você quer. Também para tweets e vídeos, então se eu for numa página do YouTube e aí tem as extensões para o Chrome, eu posso apertar nessa extensão aqui, na amarelinha, que é a do Reader, e aí ele vai automaticamente pegar aquele vídeo e salvar no meu Readwise. O que é ótimo porque eu também transformei aqui esse Reader na minha inbox de conteúdo. Antes eu salvava no assistir mais tarde do YouTube, mas aí eles ficavam perdidos lá, porque eu só entrava lá uma vez ou outra quando eu lembrava que tinha que entrar, e aqui não. Aqui eles estão organizadinhos no meu Reader, e é um aplicativo que eu tenho o tempo todo no meu celular, e a qualquer momento que eu abro, ele me diz o que eu salvei recentemente, eu sempre tenho essa facilidade de voltar para esse conteúdo, né, não depende de eu lembrar, ah, eu salvei um negócio lá na parte de assistir depois do YouTube, deixa eu ir lá para assistir, então não tem esse problema. Então vamos lá, vamos passar rapidinho aqui para mostrar como é que ele funciona, e já adianto que tem link promocional aqui para vocês na descrição, eu já tinha botado link promocional lá no vídeo que eu falei do Readwise, que você ganha um mês a mais para poder usar ele, então quando você se cadastra você tem um mês gratuito, com o meu código você ganha um a mais, então você ganha dois meses para poder usar a plataforma, decidir se você gosta mesmo dela, se você vai continuar usando, se você quer adquirir a versão completa, você tem essa vantagem aí. aqui também vai ter um link específico para ela, então são dois links diferentes, mas eu vou botar marcadinho qual é o do Reader, qual é o do Eyes, para você ganhar os meses de cada um, mas é a mesma conta, tá, quando você se cadastra ele consegue pegar a conta de um e você usa a mesma conta nos dois, então não se preocupe, você não tem que fazer duas contas diferentes, o que é outra vantagem, né, é um sistema integrado, uma coisa só. Então ele já está me mostrando aqui os últimos dois PDFs que eu estava lendo, e está me dizendo aqui, ó, basicamente quanto tempo está faltando aqui para eu ler, né, a barrinha de como é que está indo. Eu também posso salvar aqui feeds de, tanto de blogs, né, quando forem postando, vai aparecendo já automaticamente aqui, se tem algum blog que eu sigo fielmente, e também de podcasts, também salvo aqui, eu tinha salvado o meu para ver como exemplo, como é que estava funcionando. e aqui, ó, ele me dá quais foram os que eu marquei recentemente aqui, que eu posso navegar por ele. No celular também vai ter essas seções, e você pode escolher qual dessas você quer que mostre primeiro, depois, inclusive aqui, ó, eu posso dizer para ele quais são as seções que eu quero que ele mostre, a continue lendo, ou seja, né, o que eu já comecei a ler, mas não terminei, os que são novos, que acabaram de ser marcados, os mais recentes, aliás, que são novos no feed, né, basicamente isso aqui, foram, eu estou seguindo algum blog, ou algum podcast, e acabaram de postar um novo, ele já vai mostrar logo aqui em cima, então eu já fico com isso, para mim, tipo, quando aparece aqui. Os recentemente marcados, né, então, coisas que eu adicionei recentemente, leituras rápidas, então, como ele calcula, né, mais ou menos, ali faz uma média de quanto tempo você levaria, pra ler, pra consumir aquele conteúdo, ele pega os mais rápidos, e joga nessa área aqui, então isso é ótimo, se você quiser fazer uma leitura rápida, né, pra processar aquela informação que você tem, você tem essa área aqui, e aí tem as áreas específicas de artigos, livros, PDFs, que na verdade eu vou até tirar daqui, porque eu geralmente acesso pelo menu aqui do lado, que eu mostrei pra vocês. E aí, ó, você tem os long reads, que são leituras mais longas, então você pode, né, dar uma olhada neles também, eu desmarco, porque os long reads geralmente são os PDFs e livros e arquivos de blog mais complicados, e eu consigo ver o tempo, então pra mim não é algo. E os short lists, são os que você marca aqui com estrelinha, os recentemente adicionados, e e-mails, e o meu rostinho está aqui, escondendo o resto, mas vamos lá aqui, ó. E aí ele tem outras características, né, de por dia, por tweet, por vídeo, enfim, você pode configurar pra essa tela principal aqui, ser a mais produtiva, pra forma como você consome conteúdo. E aí, ó, se eu passar, vocês vão ver justamente todos os meus conteúdos, e como eu desmarquei ali, né, pra ele mostrar os livros, os artigos e tudo, se eu marcar artigos, ó, vai aparecer outra seção aqui embaixo. Se eu marcar o long reads, vai aparecer ela aqui, ó, ele pegou justamente os meus livros de chinês, que são leituras longas, né, são livros de texto. Se eu desmarcar aqui os long reads, eu posso também, ó, botar isso aqui mais pra cima, né, as leituras rápidas ficam lá em cima, junto com o continuar lendo, então ele vai arranjando pra forma que eu quiser. Agora, o que é que é muito legal disso aqui? Deixa eu pegar esse daqui, ó, é um artigo da CNBC sobre um dos maiores milionários, bilionários aí do mundo, e o que que ele tava falando sobre inteligência artificial, que eu não comecei a ler ainda. O que que a gente pode fazer aqui, ó, você tem o botão de arquivar, então você leu, 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 leu tudo, ele provavelmente vai dizer que eu já li tudo isso aqui, porque eu acabei de ir até o final, aí você tem o botão aqui de arquivar, você pode também guardar ele pra ler depois, se ele tá aparecendo lá na sua lista, mas você salvou porque é algo legal, você vai ler eventualmente, mas não tá na sua prioridade ainda, você pode dar uma escondida nele, né, vou botar nessa lista, ler depois, e aí ele vai parar de aparecer no seu feed, mesmo se ele encaixar naqueles filtros, né, que a gente marcou e desmarcou lá. Ele também tem aqui, ó, uma lista de conteúdo, então se o seu PDF, né, sabe como o PDF tem aquelas, aquela listinha de conteúdo, marcadinha, né, pra cada coisa, ele aparece aqui, eu posso até abrir um PDF pra mostrar pra vocês, deixa eu abrir o meu, aqui, ó, esse PDF de RPG que eu estava lendo, ó, ele tem, bonitinho, o PDF tem essas marcações, e aí ele tem aqui também, então eu posso navegar por aqui pra ir pras páginas que eu quero. Deixa eu voltar lá no artigo, porque eu acho que artigo é bem legal pra eu mostrar algumas ferramentas pra vocês. Aqui do lado, ó, ele tem, eu posso abrir aqui pra vocês, as informações do artigo, quando foi publicado, tempo pra ler, número de palavras, título, um sumariozinho, ele tem aqui, e o legal desse sumário é, ele não simplesmente pegou um sumário que estava aqui no começo do artigo, não, ele criou com a inteligência artificial um resuminho pra você aqui, ó, e aí aparece esse fantasminho aqui, ele é chamado de ghost reader, né, o leitor fantasma, e você tem aqui essa opção, aqui, ó, invocar o ghost reader, né, invocar o leitor fantasma, e você pode perguntar coisas pra ele, e ele vai pesquisar no artigo e responder pra você. É como se você estivesse conversando ali com o documento. O que que a gente pode perguntar pra esse leitor? Será que ele responde pra gente em português? Boa pergunta, eu não tinha testado isso ainda. Não, ele não responde pra gente em português. Mas, ó, ele tem as opções aqui, ó. Ah, eu ia perguntar uma... É, porque eu não tinha escolhido a opção. Você tem que pedir a opção aqui, ó. Se eu fechar e voltar no ghost reader, tem até, ó, atalho shift G. Vamos lembrar do shift G. ghost reader. Ok, ghost reader, pronto. A gente pode pedir pra ele simplificar, ó, as opções que ele pode fazer. Pra ele sumarizar, pra ele traduzir. Esse TLDR significa too long didn't read, né? Muito longo eu não li. basicamente é uma forma dele sumarizar pontos, tá? Não é só um sumário, não é só um resumo, mas ele vai lhe dar tópicos meio que explicadinhos. Haiku, ele vai criar um pequeno poema baseado nisso daí. Mas o que a gente quer, de fato, aqui, ó, é fazer uma pergunta, né? sobre quem é o documento. Vamos ver agora se ele fala em português com a gente. Não, ele não falou com a gente em português. Ó, não, ele falou com a gente em inglês. Ele entendeu a nossa pergunta, mas ele falou com a gente em inglês, ó. O documento não proporciona informação clara sobre quem ou o que se trata. Ele primariamente foca em discutir o potencial da inteligência artificial, da tecnologia da inteligência artificial em se tornar uma fonte significante de de renda para trabalho freelancing. E aí, ele deu uma uma resumida aqui, mas ele diz, ó, que tem frases desse self-made millionaire, né? Que é o milionário que eu comentei sobre o que o artigo falava, né? Que é o Matt Higgins. E aí, ele fala das pessoas que são citadas, né? As frases de pessoas que são citadas aqui nesse texto. Então, ele entendeu a nossa pergunta, ele disse, olha, não tem uma pessoa. Eles mencionam esses aqui, mas o artigo é sobre isso. Então, é basicamente isso aí. Então, ele fala com a gente, tá? Aparentemente, ele não fala em outros idiomas. Ele fala em inglês só, mas ele entende. Se você falar com ele em português, aí você só precisa se virar. Eu vou tirar esse highlight, porque eu ainda vou ler com mais cuidado isso aqui e vou ver o que é que eu quero ou não marcar. Então, eu tirei isso daí. Então, ó, você tem o ghost reader. tudo aqui, ó. Quando você passar o mouse, você vai ver que aparece o símbolozinho de teclado e uma letrinha. Então, ele dá pra você qual é o atalho pra você acessar essas funções. Inclusive, ó, esses painéis. Se eu apertar, ó, no colchetezinho de um lado, colchetezinho do outro, eu vou esconder os painéis de um lado e do outro. Ou mostrar os painéis de um lado e do outro. Então, pra você saber o que fazer, só basta você passar o seu mouse em cima. Se tiver um atalho, aqui, ó, por exemplo, nesse também, ele vai dizer quais são os atalhos pra isso aí. Você pode até deletar esse documento, tá? Isso que eu acho muito legal nele. Ele tá integrado com inteligência artificial e ele é muito fácil de ler. É uma interface limpa. Você pode esconder as coisas e ficar só com o texto. Você pode fazer as suas marcações e botar comentários naquelas marcações que nem ele fez pra gente, né? Respondeu ele. Marcou isso aqui e aí respondeu. Você pode marcar manualmente que nem eu fiz agora e vir aqui, ó, e adicionar uma anotação ou adicionar uma tag também pra categorizar aquele pedaço e aí na hora que ele estiver lá organizado no Readwise, porque como eu falei, né, tudo isso vem aqui pra dentro do Readwise, ele já vai estar tagueado e você pode ir direto naquelas tags específicas que você tá procurando. De novo, vou tirar isso aqui porque eu ainda não parei pra ler esse artigo e eu não quero ter essa parte salva. e para os PDFs a mesma coisa. Se eu abrir aqui um dos PDFs que eu estava lendo, né, ele já atualizou ali o meu Continue Lendo, eu posso vir aqui, ó, no meu notebook, vocês vão ver que já tem coisas aqui que eu marquei desse desse arquivo e aí eu posso ir direto pra essas partes desse arquivo, verificar, eu posso clicar de novo e vir aqui posteriormente adicionar uma informação, né, um comentário sobre esse pedacinho aqui que eu marquei. Posso desmarcar também tranquilamente e adicionar tags e tudo. E a mesma coisa pra livros, para os vídeos aqui ele salva o, basicamente, o link do vídeo e ele vem aqui, ó, e meio que dá uma, pega o, as agendas, né, e põe aqui. Se não tiver a legenda, eu acredito que ele cria uma, um resuminho ou tenta criar a legenda com inteligência artificial, mas como a maioria dos vídeos já pelo próprio YouTube já vem com a legenda, ele basicamente já pega isso, certo? De novo aqui, ó, seu resuminho, ele pega tudo que tem dentro do, da descrição do YouTube e já põe aqui pra você, então você não precisa ir de volta pro YouTube, você fica focado aqui só nesse vídeo, né, e não tem aquela distração de um monte de vídeo do lado, isso também é muito legal dele. E tá funcionando muito bem pra mim, tô usando bastante, tá me ajudando a manter em dia as minhas leituras de artigos salvos na internet, de e-books, de livros, e foi uma forma de eu concentrar tudo no lugar só, porque eu concentrei os meus e-books no, no Kindle, no aplicativo do Kindle, não tem o Kindle mesmo, eu uso os aplicativos nos meus aparelhos. Eu concentrei todos eles lá, só que pra colocar o e-book dentro do Kindle e fazer ele sincronizar com o Readwise, tem um procedimentozinho, não é tão automático assim quanto os livros próprios do Kindle, que são automáticos, né, se foi algo que eu coloquei, aí já fica mais complicado, só que eu compro e-books em outras plataformas e aí coloco todas na mesma plataforma, né, pra ficar tudo organizadinho num canto só. E aqui eu descobri essa plataforma que deixa eu deixar tudo organizadinho em um canto só e é super automático, vai direto pro Readwise, eu não preciso fazer absolutamente nada, eu não preciso me preocupar com conectar ou desconectar do Readwise, porque ele sempre vai ficar conectado porque é a mesma empresa, tá? Então, recomendo super, testem aí, usem essa plataforma, vale muito a pena, nem que seja só pelas possibilidades de inteligência artificial que eles colocaram dentro desse sistemazinho aqui, onde você pode resumir, onde você pode conversar com o arquivo e descobrir as coisas, sempre precisa ler tudo, se você não quiser ler, eu particularmente gosto de ler, então leio tudo. Mas a inteligência artificial, mesmo assim, ajuda bastante, porque ela te ajuda a ir direto naqueles pontos que você lembra que tava naquele artigo que você leu, mas você não quer sair caçando ou você não marcou direito, enfim, pode ser muito útil. E lembrando que tem link aqui embaixo, clique no link, faça um cadastro de vocês, ganhe meses gratuitos pra vocês continuarem testando essa plataforma e decidirem se ela é mesmo que vocês querem manter. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e até lá, mantenham-se criativos. Tchau! Tchau!